Unidos em prol do bem, o Claretiano Centro Universitário e a Rede Rio Clarense de Combate ao Câncer de Rio Claro celebraram hoje a doação de alimentos. Os alunos arrecadaram aveia e amido de milho que serão revertidos às pessoas necessitadas atendidas pela instituição. Nossa, o resultado está aqui na perua que está sendo abastecida. É fora de série, porque a gente precisa dessa ajuda para manter os nossos cadastrados. Então, é maravilhoso receber essas doações todas, para a gente poder, como a Maria Eugênia já falou, para a gente completar as nossas cestas básicas e também fornecer para eles individualmente o que precisa a mais de aveia e de amido de milho. A instituição, junto com os professores da coordenação, a gente sempre busca formar parcerias, as quantidades locais, para que a gente possa permitir ao aluno não só uma formação técnica, como uma formação humana, que hoje é carente nesse mercado de trabalho, né? Porque a gente tem muito técnico e pessoas que estão preocupadas com pessoas muito pouco. Então, a gente, quando inicia o planejamento do semestre, alguns professores já indicam algumas instituições, alguns projetos e a gente coloca essa molecada para correr atrás da bola. Ao todo, os alunos arrecadaram mais de duas mil caixas dos derivados de grãos, que auxiliam diretamente a alimentação dos pacientes que sofrem com câncer, atualmente atendidos pela rede. Segundo a gente recebe informações das nossas nutricionistas, ele acrescenta, enriquece um pouco a parte alimentar deles. Como nós trabalhamos com a parte do suplemento, que é o leite, o leite e o insure, que às vezes a gente fornece, a aveia e o amido fazem parte dessa complementação, para enriquecer um pouco mais a alimentação deles. A arrecadação dos alimentos faz parte de uma série de ações já desenvolvidas pelo centro universitário. O intuito é que eles olhem a matéria, a disciplina em si, mas também que consigam fazer essa associação mais humanitária, dentro da administração e da gestão de pessoas, com valores humanos. É importante, por questão também, agora que a gente está entrando no Outubro Rosa, questão da campanha, da prevenção, saúde do câncer da mulher. Foi muito importante para a gente, ainda mais como aluno que está terminando o curso, não só nós de Recursos Humanos, mas as outras turmas que também se juntaram. Então, vamos lá.